Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite. Oferecimento, Ata Diesel, Comércio de Óleo, Filtros e Lubrificantes. E Bauau Linha Pet. Quem é amigo, cuida sim. Vaguinho Animal. Boa tarde, galera sertaneja, povão apaixonado, povão abençoado por Deus. A partir de agora começa o programa mais ánimo do planeta, 8 segundos é o limite. Hoje um programa mais do que especial. Tudo que rolou no nosso teletom realizado pelo SBT Interior foi um sucesso, gente. Mas passou do que era esperado, graças a Deus. Vão dar um bicudo na tristeza, abraçar a alegria. Em nome da Top Eventos, gente. Vocês que realizam grandes eventos, rodeios, gente. Shows, também aniversários, casamentos. Hoje é a Top Eventos em decoração de camarotes, decoração de ambiente. Igual a Top Eventos de Bilac não existe no Brasil. O grande empresário Dimas, tá a Lucy, o Adilson arregaçando as mangas. E não tem jeito não, gente. Pode ser um evento do tamanho do planeta. Daqui uns dias eles vão estar decorando até o Rock in Rio. E aqui, é claro, abrindo o nosso programa, tá aqui, ó. Não queria receber das mãos do meu grande amigo Paulo Maia, Márcia Felipe. Fenomenal. Diretamente da Lua, Produções Artísticas do grande amigo Wesley Safadão. Esse escritório artístico hoje, um dos mais famosos do Nordeste do Brasil. Ali você encontra essa mega cantora, Márcia Felipe. Tem o nosso amigo produtor dos melhores produtores musicais do planeta, Emmanuel Dias. Nosso amigo Cicão, Mano Walter, R10 da Batera, o melhor baterista do Brasil, dos melhores do mundo. E é claro, gente, Vaguinha Animal, AWA, promoções de artísticas. Em nome da grande empresária Andressa, quero aqui deixar um grande abraço a você. Nosso amigo Marto. Vaguinha Animal já atendendo todas as prefeituras. Dia 28 agora em Breja Alegre, um mega evento, tá, gente? Prefeitão Adriano, um grande prefeito, toda a sua equipe, secretariado. Estará fazendo um mega evento, 28, 29 e 30. Dia 28 com o Paulo Maia, vamos estar lá também. Dia 1º, Réveillon aqui em Bilac, o prefeitão Vitor Botini. Alô, prefeito, vice-prefeito Loureiro, toda a família daqui da querida Bilac. Dia 31, mega Réveillon com a banda 03, a banda Timbalada. Ninguém vai perder e nós vamos ensinar aqui também. E vem outras coisas boas por aí. Então, galera, abrem-se as portas. Mete o Bicuro na tristeza, vamos juntos. Abraçando a alegria, porque vem aí, gente, um pró, a AACD, o SBT Interior, que fez muita gente chorar e se emocionar. Esse evento é fantástico, eu comentava com o Barreto agora, até agradeci, falei, Barreto, que bela oportunidade você está dando para que as pessoas possam ver uma apresentação tão bonita como essa que nós faremos daqui a pouco. Porque, sem dúvida alguma, isso é a chamada do bem, né? Vaguinho, uma alegria estar com você. Você que é um craque, um campeão do rodeio, do mundo country e que traz esse momento especial em apoio à AACD. E eu não poderia deixar. Eu que foco o meu mandato em apoio às entidades sociais, assistenciais e filantrópicas, fico muito feliz de estar aqui com a Adriane, com esse trabalho maravilhoso que ela faz à frente da AACD e apoiar junto com o SBT do bem, o SBT Interior, essa importante ação. Quero cumprimentar o SBT por este programa, por esta lição tão importante, que propaga, que serve de exemplo, porque são instituições como a AACD e tantas outras que fazem a cidade melhor. É muito bom a gente estar ajudando. Estamos honrados em estar participando hoje aqui. Agradecer a toda a galera da SBT pela iniciativa. É muito belo esse trabalho. Todas as vezes que nós podemos contribuir com ações como essa de hoje, a gente vai na hora, vai no mesmo exato, no momento que as pessoas nos chamam. Porque é muito bom a gente poder contribuir, porque a gente se sente bem em ajudar o próximo. Pensar no próximo, sabe, também é pensar em si, porque algum dia, em algum momento da nossa vida, a gente vai precisar de alguém. Então eu acho super importante e válido a nossa passagem por aqui, não só simplesmente por passar, mas para desejar a todos que colaborem com o Teleton, que colaborem com as pessoas, que doem. É um projeto dos mais sérios do Brasil, que tem transparência, que tem atendido tantas crianças, tantas pessoas que precisam de um atendimento médico. Isso é maravilhoso. A gente está aqui de coração e de alma abertos. Eu acho que se tratando de amor hoje aqui é um encontro de muito amor, né, cara? Parabéns para vocês, viu? É muito bom para nós encontrar pessoas aqui com esse propósito, com essa ideia. Eu espero que a gente possa dar nossa colaboração, né? Em nome da Bauau, essa marca pet que mais cresce no Brasil, em nome do Grupo Rações, ex do grande empresário Jair Ribeiro, a Bauau é venda, gente, nas melhores gôndolas, nos melhores supermercados de todo o nosso Brasil e na nossa área de cobertura, na região de São José do Rio Preto, Arassatuba, na região de Presidente Prudente. A Bauau, gente, aquela ração, aquela embalagem amarela, linda, maravilhosa, para o teu cachorro, para o seu gato, gente, para a pelagem, músculos, nervos, ossos. O melhor bifinho do Brasil, mais de 60% de proteína animal, é a Bauau, gente. Você tem que comprar. O cachorro que experimenta não quer mais outra marca. E, ó, gente, o custo-benefício dá de 10 a 0 na concorrência Bauau. E ninguém melhor do que ele, o homem que mais entende de animais no planeta, o grande amigo Richard Rasmussen. Fala para nós, Richard, por que que a Bauau é a Bauau? E agora eu tenho um recado para vocês que são apaixonados por cachorros, assim como eu sou. A Bauau tem uma linha completa de alimentos, especialmente formuladas para o seu animal de estimação. Eu estou falando de alimentos que são cuidadosamente produzidos, com ingredientes selecionados para que a alimentação saia o mais balanceada possível. E, é claro, com um sabor delicioso que o seu cachorro vai enlouquecer. Além disso, os alimentos da Bauau possuem elementos especiais que reduzem o volume das fezes, não engordam e ajudam a controlar a glicose e deixam os pelos muito mais bonitos. Bauau é o alimento que não pode faltar para o seu cachorro. A Bauau possui a mais completa linha de produtos pet do mercado. Alimentos, roupas, coleiras, brinquedos, produtos de limpeza, tudo de altíssima qualidade e que eu escolhi para cuidar dos meus bichos. Bauau é a marca que eu uso e recomendo. O autêntico churrasco gaúcho está na Nova Tê Churrascaria. Ambiente climatizado, com espaço para eventos sociais e confraternizações. Rampa de acesso para deficientes, elevador e estacionamento. Nova Tê Churrascaria. Carnes de altíssima qualidade e pratos variados todos os dias. Rua Padre João Goits, 755, telefone 18-3908-6563. Presidente Prudente. Localizado no centro de Arasatuba, o Arasatuba Plaza Hotel oferece acomodações climatizadas, Wi-Fi e estacionamento gratuitos. Suítes modernas com TV a cabo, cofre e frigobar, sala para eventos corporativos e sociais e um buffet de café da manhã que irá surpreendê-lo. Arasatuba Plaza Hotel. Avaliado como o melhor custo-benefício em Arasatuba. Hospede-se conosco. Parece que estamos num hospital super moderno, né? Mas, na verdade, essa é uma sala de aula do Novo Senai. A tecnologia está revolucionando todas as áreas. E para formar bem as pessoas, é preciso ter excelente estrutura e muito conhecimento. Essa é a especialidade do Novo Senai. E todas as nossas escolas são assim, revolucionárias. Para quem vai trabalhar no setor portuário, no outono do lixo, no agronegócio ou em qualquer outro. Os últimos 10 anos, formamos mais de 6 milhões de pessoas. No Novo Senai, preparamos profissionais e empreendedores para as empresas de hoje e de amanhã. Novo Senai. O futuro se constrói com boa gestão e muito trabalho. Botini, 60 anos de história. Projeta, desenvolve, monta, comercializa e presta assistência técnica de todos os seus produtos. Sempre com foco no respeito e na satisfação de seus clientes. Acesse o site grupobotini.com.br e conheça a nossa linha de produtos. Botini, mudando sua vida para melhor. Vaguinho, ali vem. Estamos de volta. Sempre aqui, gente. Mandar um grande abraço ao grande amigo, um dos melhores gerentes em hotéis do Brasil, o grande amigo Araílson, em nome do Plaz Hotel. Um dos melhores hotéis não só de Aracatuba, de toda a nossa região. No coração de Aracatuba, na rua General Glicério, na esquina da Câmara Municipal. Gente, suítes maravilhosas com banheira. Quartos maravilhosos. Academia da melhor que tem no Brasil. Um barzinho aberto todos os dias, o barzinho do Gaspar. Uma piscina maravilhosa. Esse é o barzinho com a piscina. Olha a vista que vocês vão ter. Duas salas para reuniões gigantescas, com telões de última geração, som ambiente, para fazer reuniões corporativas e muito mais. Isso é o Plaz Hotel, gente. E a comida do Plaz Hotel? Então, o atendimento do Plaz Hotel. Está aqui as imagens que eu não deixo eu mentir, gente. Vocês têm visto. Plaz Hotel, ali na esquina da Câmara Municipal de Aracatuba, General Glicério, atendendo viajantes, noivas, festas, aniversários, tudo que vocês precisarem. É o Plaz Hotel com o gerente Aleilson em toda a direção, junto com a minha grande amiga Daniela Plaza Hotel. Manda um abraço ao seu Toninho lá em Fernandópolis do Cerato Hotel 1. Além de ser o melhor hotel de Fernandópolis, é um dos melhores ali daquela alta região ali. É o Cerato Hotel. Parabéns ao seu Toninho. Toda a equipe do Hotel Cerato, que também tem a assessoria do nosso grande amigo Aleilson. Mandar quem para lá, Bino? O nosso amigo Ademir da Atadizel. Gente, hoje vocês vão conhecer um vídeo novo, um institucional novo. Por que a Atadizel, há 20 anos, é líder no mercado. A Atadizel, gente, arrebenta com a concorrência. Até a concorrência tira o chapéu. Em nome do presidente Ademir, a patroa Isilda, a Netina Lora e toda a família Atadizel. Fiquem agora vendo e sabendo por que a Atadizel é a number one. Há 20 anos no mercado, conquistando a confiança e atendendo as melhores empresas. A Atadizel conta com uma equipe altamente treinada e capacitada para lhe atender, com uma representação em todo o Brasil. Na Atadizel, além do comércio de diesel, atende você na parte de óleo, filtros e lubrificantes para todas as marcas e modelos de motores a diesel, gasolina e álcool. A Atadizel vai até você, seja na área rural ou na cidade. Basta ligar e conferir os melhores preços e qualidade. Atadizel, a melhor transportadora de óleo diesel do Brasil. Todo mundo se emocionou. Esse mega evento é em Pro AAA CD, só que no Vaguinha Animal, 8 segundos é o limite. Fiz essa canção pro tempo passar, como estou sozado. A gente sabe, Dani, o tanto que você viaja por todo o Brasil, eu falo que o seu trabalho não é só em ProACD. Desde a época da turma do Dani, futebol do Dani, sempre com um quilo de alimento não apareceu, a gente está acompanhando essa carreira há muitos anos e você é mais do que eu falo, você faz parte do valor do povo brasileiro, um dos poucos artistas que fazem esse trabalho tão maravilhoso e hoje aqui, especialmente, abrindo essa ação tão maravilhosa do SBT Interior em Pro AAA CD. Eu queria agradecer, inclusive, ao SBT Interior, agradecer o convite. Deu muito certo da gente poder estar aqui num evento solidário, inclusive ontem, e de poder estar aqui hoje com vocês e poder fazer parte dessa história. A gente que veste a camisa, praticamente, desse projeto já há tanto tempo, há tantos anos, sabemos como que é, como que funciona, sabemos da credibilidade, da idoneidade, da seriedade que é e o que representa esses tratamentos para tanta gente. E que bom que Rio Preto tem essa estrutura, que possa atender tantas e tantas pessoas, e não somente o Rio Preto, como a região inteira. A gente vê as dificuldades que as pessoas encontram pelo Brasil afora de obter um tratamento, de ter uma estrutura necessária. Então, parabéns a vocês, parabéns a todos os envolvidos, é muita gente envolvida para se conseguir um resultado positivo. E eu acho que é assim que a gente vai conseguir obter, realmente, essa coisa positiva para tanta gente que precisa. É a junção das pessoas. Sozinho, a gente não chega a lugar nenhum, a gente precisa um do outro. E é isso que a gente pede para você aí de casa, né? Que participe dessa história, que faça parte você também dessa história, que realmente vale a pena. É a sensação do dever cumprido, é a sensação de que você fez a sua parte, fez o seu papel. Eita, gente, esse horário vai dar fome. Enquanto vocês estão aí curtindo o programa do Vaguinha Animal, você de Prudente, da cidade de Presidente Prudente, em toda a região, você já conheceu a nova tia de churrascaria? A melhor, carnes selecionadas, uma mesa de frios maravilhosa, ambiente 100% climatizado com ar condicionado. Ei, Valsirzão, ei! Gente, quando precisar no seu evento aí corporativo, reuniões, fazer aquela costelada assim no chão, chame pelo Valsir, atender casamentos, aniversários, reuniões corporativas, chame pelo Valsir, em nome da nova tia de churrascaria, está lá sua irmã, seu irmão, os melhores garçons do planeta, é a nova tia de churrascaria de Presidente Prudente. Pensa numa fome que está me dando agora, rapaz. Pelo amor de Deus! Vamos embora, galera, enquanto vocês vão comendo aí, na nova tia de churrascaria, tomando um cafezinho quente, uma aguinha mineral gelada, em nome é claro, o grande amigo Chinelo Chin Cerepal, um dos maiores criadores de gado cerepal do Brasil, meu amigo ele! Sempre, né? Nosso amigo Gilson Martinez, nome do Bruno Martinez, um abraço a você, Chinelão, grande empresário, grande amigo Chin Cerepal, a gente volta aqui já já! Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite, oferecimento, Ata Diesel, comércio de óleo, filtros e lubrificantes, e pau aulinha pet, quem é amigo, cuida sim! A força, a coragem, a determinação, Ultimate Fighter Blues, Ultimate Fighter Blues, o novo lançamento Sumedown. Ajude a construir o Santuário de Santo Expedito. Colabore com esta grande obra, adquirindo o carnê do metro quadrado. Retire seu carnê na Livraria da Cúria, na Catedral Imprudente. Contamos com o seu apoio. Vivemos no mundo digital. Acordamos e dormimos cercados por telas. A cada dia, uma novidade aparece e transforma a vida da gente. Hoje, existem profissões que ninguém sonhava. Esse novo mundo é movido por pessoas, inovação e tecnologia. Unir esses pontos é missão do novo Senai. Nos últimos 10 anos, ampliamos nossa rede para 160 escolas moderníssimas, 16 faculdades, 60 cursos de pós-graduação. No novo Senai, damos oportunidade para quem mais precisa. Em 10 anos, formamos mais de 6 milhões de pessoas. Provavelmente, hoje você comeu um pãozinho, um bom veículo, ou está olhando para uma tela, feitos por alguém que estudou no Senai. Preparamos profissionais e empreendedores para as empresas de hoje e de amanhã. Novo Senai. O futuro se constrói com boa gestão e muito trabalho. Vaguinho, Aníbal. Em nome da Equilíbrio Pet, em Birigui, gente, todo mundo está conhecendo, comprando os produtos da Equilíbrio Pet. Grande empresário, meu amigo, meu irmão, Luizinho Bino, está toda a família lá. Então, você quer receber aí o produto na sua casa, na sua empresa, tratar do seu cachorro, do seu gato, do seu passarinho, material de pescaria, Equilíbrio Pet. Essa daí, gente, anota mil. Prepare-se. Vamos dar quem comprar lá. O Grupo Botina, é claro, Grupo Botina, 60 anos no mercado. Estão lá os patronos, os presidentes, o seu Oscar, o seu Osmar, meu amigo Fernando, minha amiga Tati, está ali, toda a família, todos os funcionários do Grupo Botina, desde 1956, é uma das maiores empresas da América Latina. Quer espremer um suco, espremedor de suco, espremedor de limão, moedor de café, moedor de queijo, gente, ralador de milho, ralador de queijo, quer fazer uma garapa, trazer a máquina aí na sua casa, quer fazer um pão maravilhoso, uma pizza com cilindro, cilindro manual, cilindro elétrico, é a Botina, gente, acesse o portfólio da Botina, venda em todo o nosso Brasil, atendendo você na sua casa, na sua família, como também no comércio, é o Grupo Botina e Botimetal, prepare-se, e vem novidades aí também, gente, aguarde, já tem novidades com o Grupo Botina e Botimetal, em breve, em breve, em nome do Senhor Jesus. Quero aqui também cumprimentar as meninas do posto Cassolim, não tem problema não, pega o papel aí, seu cavalo, que é a Tamires, a Bruno e a Ellen, a Ellen Gansaroli, não é a Ellen só, viu, vocês falam que eu parei errado, agora vocês vão tomar um café gratuito, nem café lá dá de graça para a gente. Pelo amor de Deus, vamos embora, continuando com a AACD, em São José do Rio Preto, que superou de longe, todas as expectativas. Só aqui. Essa questão de ser solidário, para nós do SBT Interior, isso é natural, isso é uma coisa que a gente faz com prazer, com satisfação, com alegria, com alegria no coração, não sei se ele é tão grande assim, mas ele realmente, cabe solidariedade nele, e esse ano, você sabe que desde que eu cheguei aqui, nós adotamos as APAES, todas as APAES, é o que eu sempre digo, as APAES não precisam nos pedir, basta nos comunicar, que nós estaremos apoiando. Mas esse ano, excepcionalmente, aqui em Rio Preto, nós tivemos uma proximidade, com a ACD de Rio Preto, e aí, meio que naturalmente, veio a ideia, de este ano, no segundo ano, do evento, do SBT Interior do Bem, que nós estamos realizando, a gente apoiar a APAES, desculpa, a ACD de Rio Preto. E, por que também isso? Porque a gente acabou de realizar, o Teleton, nacional, está quente, então, seria mais fácil para nós, se nós conseguíssemos doações, aqui no interior, e levássemos um cheque, lá no Teleton, Mas eu, eu enxergo diferente, eu enxergo que a gente tem que, praticar o bem, principalmente na nossa área, onde a gente vive, onde a gente trabalha, então, por isso, nós decidimos fazer o nosso, Teleton Regional, nosso SBT Interior do Bem, em prol da ACD de Rio Preto. O SBT Interior está de parabéns, por quê? Porque é uma ação, voltada para a criança, o que a lei determina, que é a prioridade, e para a criança, que mais precisa, através de uma associação, por meio de uma associação, que é a ACD, que é uma associação maravilhosa, que faz um trabalho maravilhoso, então, o SBT Interior, estava aqui agora, cumprimentando o Barreto, e que continue assim, que todos os anos, tenha essa ação, que não pare, porque é fundamental, que isso aconteça. Nos assistindo ao vivo, Mega Brejo Web TV, o grande do secretário de cultura, de Brejo Alegre, mais uma vez, parabéns, ao prefeito Adriano Bonilha, dia 28, um mega show com o Paulo Maia, tem dia show, dia 29, tem dia 30, ninguém vai pagar nada, é festa, prefeitão Adriano, abrindo os braços, para toda a população de Brejo Alegre, toda a nossa região, tomei um café, essa semana com ele, parabéns, prefeito Adriano Bonilha, um mega evento, 28, 29 e 30, e estaremos lá também, com a graça de Deus, e de aqui ó, dia 31, Réveillon, em Bilac, até o Dimas vai estar lá, se vira, viu Dimas, leva ele, a patroa, a fiarada, todo mundo, sogra, sogro, né, Lucil, nossa amiga Dilso, por dia 31, Mega Réveillon, com a banda 03, e também Timbalada, um Réveillon que Bilac, vai ficar na história, com o prefeito Victor Bottini, o vice Loureiro, e toda a equipe, família da Prefeitura de Bilac, seus cavalos, e é claro, agradecer mais uma vez, nossa direção geral, Coronel Barreto, agradecer a todos os apresentadores, gente, eu vou falar aqui ó, nossa amiga ela, Grandemira Felizola, Carlos Hernandes, Mário Brós, Vânia Coelho, Andréia do Jornalismo, Marcelo Casagrande, meu amigo Flavinho Zane, gente, todo mundo foi um show, equipe técnica, equipe de coordenação, produção, a Rayane, todo mundo, todo mundo gente, porque foi ao vivo, das 11 da manhã, até as 14 de dia, mas foram dois dias, três dias lá, sem parar, então parabéns, gente, foi um sucesso absoluto, glória, glória a Deus por isso, porque a ACD, uma das instituições mais sérias, do planeta Terra, não é só do Brasil não, então, uma salva de palmas para vocês, em pé, eu aplaudo vocês, o Coronel Barreto e toda a família, SBT Interior, seus buquê de teta, gente, muito obrigado pelo garim, em nome da Sumetal Fivelas, mais do que a Fivela, é uma joia, em nome da empresária Dóris, o filho Rogério, toda a família da Sumetal Fivelas, de Pirapozinho, São Paulo, para todo o nosso Brasil, Fivelas personalizadas, chaveiros personalizados, troféus personalizados, Fivelas UFB, gente, criatividade, portfólio igual a Sumetal, ninguém tem, Sumetal Fivelas, mais do que a Fivela, uma joia, uma joia, a venda, gente, nas melhores lojas country, da sua cidade, do Brasil, Fivelas é Sumetal, crianças do meu Brasil, fechem o ano, termine o ano, passem de ano, por favor, respeite o papai, respeite a mamãe, não converse com estranhos, cuidado com o WhatsApp, Facebook, viu papais, vigiem seus filhos, cuidem de seus filhos, e o maior patrimônio, gente, leva teu filho para a igreja, ensina para ele os valores, não importa se é católico, se é evangelho, enfim, ensina os valores de Deus, do Senhor Jesus Cristo, para os teus filhos, tá bom? Fiquem capazes, fiquem com a luz no coração do Senhor Jesus, papai geral, mamãe glória, amo muito vocês, minha filha Belinha, te amo demais, viu? Fique agora com um dos melhores apresentadores do Brasil, nosso amigo, ha, ha, aonde, ó, mwah, vai, 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 vaguinho animal, oito segundos é o limite, oferecimento, ata diesel, comércio de óleo, filtros e lubrificantes, e pau aulinha pet, quem é amigo, cuida sim, vim.